Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a dona, fui a dona, foi que eu Baby, I love you, I need you here with me all the time Baby, we meant to be, you got me smiling all the time Cause you know how to get me there, you know how to pull me back When I go running, running, trying to get away from nothing Yeah, you know how to love me hard Vou te amar, vou te falar, fui a dona, foi que eu Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a dona, fui a dona, foi que eu Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Vem a dona, fui a dona, foi que eu Sempre fui guerreira, mas foi de primeira Me vi indefesa, coração perdeu a luta sim Adeus bebedeira, vida de solteira Quero sexta-feira estar contigo na minha cama juntos com a ladin Me beijo a noite inteira, sete na banheira Vou te dar canseira, quero do início até o fim E fixa o olhar, fico a te olhar Vou te falar, fui a dona com o seu Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a dona, fui a dona, foi que eu All these bitches flows as my mini-me Body smokin' so they call me Young Nikki Jiminy Rappers and they feelings cause they feelin' me I give zero f**ks and I got zero chillin' me Kissin' me, cop the blue box that say Tiffany Curry with the shot, just tell them to call me Stephanie Gunpop, then I make my gun pop I'm a queen, rap, young Ariana one pop O meu, seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a dona, fui a dona, foi que eu Seu amor eu me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a dona, fui a dona, foi que eu Cê bateu tão forte com o teu amor Cô te 흥inte e vertigo com o teu amor Cê bateu, me tonteou Cê bateu tão forte com o teu amor Cô met Freedade reu queue com o teu amor Cê bateu tão forte com o teu amor Cê bateu tão forte com o teu amor Cê bateu muito com o teu amor Cê bateu muito tempo e Wisps Cê hãi